O Figueirense vai movimentando a bola pelo lado direito, vai avançando a equipe do Figueirense, tentando pelo meio, vai sobrando dentro da área! Gol do Figueirense! Gol de Gabriel Conceição! Vai avançando o Joinville. Imagina o Fabrício, trabalhando pelo meio o Joinville, vai sobrando para o André, tentando de longe, na trave! Gol do Joinville! Pelo lado esquerdo o Figueirense vai subindo como quer por ali o Vinicius Nutt. Júnior Dutra saindo de dentro da área, cruzamento do Pato, Vitão vai sobrando para o Júnior Dutra, ele puxa para a perna esquerda. Novo cruzamento de cabeça, lá o Campos! No lugar certo, na hora certa, faz o corte para escanteio. De novo o Peixoto, cruzamento, veio de trás! Gol do Figueirense! Gol de Guilherme Pato! Surgindo como um raio dentro da área do Joinville. Arthur, e de novo cruzamento, subindo sozinho! Fabrício, lançamento bom, lançamento para o Cachoeira, está na cara a cara, vai batendo para o gol! E aí ele acabou tendo capricho demais e o Thiago ficou com ela. Olha a batida! Melhor para o Júnior Dutra, vai entrando dentro da área, invadindo a área! E... Autorizado o Júnior Dutra! Veio para a bola, correu, bateu para a bola! O Cachoeira, vai chegando o Joinville, traz para a perna direita, tentando de longe, direto para a fuga. Ficou com o Conceição, vai chegando o Figueirense. Pelo meio, Júnior Dutra, tentou... Aí o Cachoeira, passa o Léo Campos, na linha de fundo, vai chegando o Joinville. Tentando de muito longe! Para recomeçar, tentando com o Ramon. Agora o Figueirense tem o contra-ataque, vai saindo em velocidade, 3 contra 1. Pelo meio, Léo Arthur, do outro lado, cara a cara com o Caio! Gol! Gol! Gol do Figueirense! Gol de Nicolás para fazer o terceiro do Figueira na área da Joinville! Agora o Figueirense tem 3, o Joinville só tem 1 de um contra-ataque fulminante, 3 contra 1. E o passe certeiro do Léo Arthur para o Nicolás Fuse, lá para dentro do gol! 3, Figueirense 1, Joinville e Drica, Evarini com 20 minutos do segundo tempo, o Figueira amplia!